Pois vai! Ai, já vai é tarde! Mas eu não vou fugir, não! Eu vou ficar aqui e vou pegar de punha pelo chifre! Marroi-se, não é a força de um cão! Milaura! Hoje vocês têm que te ter, Tadio! Boa tarde, Lelé! Ora, Minória! Não te fugiu, não! E olhe que não lhe tenho satisfação! Até porque, paixão, a gente não explica a minha paixão! Se veio aqui pra morte, aumente a minha reiva! Saiba que estás jogando fósforo numa fogueira acesa! Tão medo de tu não, Frederico? Eu vou lhe matar, é bem devagarinho! Quebra-mode assistir o seu desespero! E depois eu vou até a delegacia esfolar o seu amante! Por tu, além de corno, é puro e desavisado! Leléu já fugiu da cadeia, foi até empurrar o ensaio da dona Lisbela! Vamos, me mate! Me mate agora! E se tu não for muito frouxo, tu vai estar de Leléu! Eu quero que ele me siga bem depressa! Porque viver sem ele é pior do que morrer! Vamos, me mate agora! Me mate agora! A consciência que você quer! Eu vou lhe passar a vida! Sem ele... No inferno... Vida... Aaaaaaah! 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 Leléu! Aaaaaaah!